Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Hã? É da Praça da Figueira? Hã? Do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral A humorista mais temida do momento Ele festejou o golo colocando uma cadeira na cabeça Cadeira essa que tinha sido arremessada pelo público Autora do podcast mais ouvido em Portugal Eu acho que há pouco racismo e ofensas no Masterchef Só um palavrão ao outro quando eles queimam a tirar coisas do forno Bom Revelada na Antena 3 e transferida para a... Começo a achar que Portugal tem um problema grave da Menezes Joana Marques está de volta à estação que a celebrizou E eu acho isso horrível Segunda-feira, dia 27 Coitada Joana Marques diz que apontar é feio Bom Às 19 horas Na Antena 3 Joana Marques está banhada em lágrimas neste estúdio É verdade Com as recordações Tudo Deus, está tudo igual Igual Porque não é muito bom Porque estas cadeiras estavam a precisar de uma renovação É verdade, é verdade que sim, Joana O que é que tu foste encontrar na estação onde agora militas? Olha, fui encontrar a Ana Galvão Melhores salários, não é? Não sei A partir de trás, você vê-se o primeiro Não sei Só sei do meu, não é? Dos outros, não sei E mais tarde encontrei também a Inês Lopes Gonçalves Uma coincidência incrível Dissidentes desta estação Exato, as três Passámos de manhãs da três para três da manhã Às vezes ainda nos enganamos Isso é incrível É incrível Sabes quando eu sou ouvinte regular do podcast Não propriamente do... Porque a senhora normalmente... Estás a dormir, não é? Mas ouço Eu sei tudo, de vez em quando comentas Fico muito contente de saber Verdade Sim Ficas satisfeita De resto, nós encontramos-nos num casamento Experiência muito recente Tu gostas de casamento, Joana? Depende Daquele que gostei Eu acho que se tivermos, como aconteceu naquele Uma mesa em que conhecemos toda a gente Estamos ali numa espécie de núcleo à parte O casamento pode ser divertido Como é que foi o teu? Eu não fui convidado para o teu Porque não tinha ainda o grau de amizade É verdade Conhecia bem Vou ter que casar Vou ter uma renovação de votos Hoje convidavas-me Hoje convidava-te, claro Se calhar até passava música Exatamente, porque és uma boa peça Para se ter numa festa És muito animado Nunca vais num dia mau para uma festa Nunca vais em baixo Nunca te vi assim Posso ir mais disfarças Sim, disfarças, claro Posso ir em baixo Claro, eu acho isso positivo Para quem está a fechar Houve uma altura Isto também me aconteceu em relação a Natal Houve uma altura que eu não gostava de ir a casamentos Entretanto, mudei É, hoje em dia só não gosto Se não conhecer ninguém Isso é aborrecido, não é? Estás ali Mas se for com amigos Eu até prefiro isso Do que uma saída à noite convencional Porque a partir de há menos fumo E a música está mais baixa Tu tens uma coisa parecida comigo Que é, quando vais a um funeral Não vês o corpo Eu também não Não, não Eu evito sempre Como é que sabes? Já te confidenciei isso Porque o teu livro fala sobre isso Ah, está bem É isso que estamos a falar Sim, já não me lembrava Deixa-me só dizer que a Joana Marques tem um livro Que se chama Apontar é Feio Onde ela reúne uma série de pensamentos Reflações, sim Reflações que foi tendo ao longo dos tempos Cálculo Sim, sim, dessa já não me lembrava Por exemplo Não, isso foi escrito nos últimos dois anos Dois anos e meio E, portanto, tem muito a ver com estes anos de pandemia que vivemos E não só, claro Não é esse o único tema Não me lembrava que tinha falado de caixões Mas mantenho o que disse Não quero ver Para que é que a pessoa vai ver o corpo? É para saber se morreu mesmo Percebo Na verdade, a única vez que eu vi um corpo Foi de um amigo meu E arrependi-me Foi sem querer Foi mesmo sem querer Sabe-se o que é que aconteceu? Aquilo empencou O funeral É pá, mas por que é que isto está empencado? Sim, sim Ias resolver, não é? Eu ia resolver o assunto E quando chego lá à frente Quem é que estava? Estava o caixão aberto Com o meu amigo Eu prefiro guardar a imagem da pessoa viva A partir daí é melhor É isso, é isso Eu também Bem, também vi uma Aliás, tu havras do teu livro Com uma notícia Sobre Washington A dizer que Washington tinha sido o primeiro Estado americano A permitir a compostagem humana Precisamente Portanto, daqui uns tempos chegará cá Normalmente essas modas americanas acabam por cá chegar Espero que chegue essa Entre essa e outra que têm falado muito agora nos últimos dias Por vir a compostagem humana Como é que foi possível o que aconteceu agora nos Estados Unidos? Não sei bem E foi-me arrepentido Quer dizer, não há de ter sido arrepentido Mas cá foi, não é? Eu não estava propriamente a acompanhar o processo Acredito que a maioria de nós não E aparece de facto, de repente, como um dado consumado E nós, o que aconteceu aqui? Recoaram de repente 100 anos Sim Não é? Esquisito Não é estranho Tipo, o Biden não pode fazer nada Pois é, eu por acaso não domino minimamente a política americana E como é que funciona isso Não te interrogares sobre isso Mas peraí, há aqui uma cena independente Que independentemente do governo Tipo, olha, está aprovado, acabou-se Sim, é muito estranho, não é? Até porque, repara, os americanos não podem Não podem criticar E depois cada Estado pode ter a sua lei, não é? Portanto, agora num Estado isso acontece e noutros não Hummm Bem, ouvintes da Provaral já perceberam Temos Joana Marques como convidada deste programa Queremos, obviamente, que lhe façam perguntas As melhores intervenções, ou a melhor, neste caso, intervenção de preferência de vídeo Que gostamos bastante Leva o livro Leva o livro Leva o livro de Joana Marques Joana Marques, que basicamente está em todo lado É júri dos ídolos Tem uma crónica na visão Faz parte do grupo de trabalho De argumento do programa do Ricardo Aruz Pereira E a... E agora estou aqui Eu estou aqui na Provaral com o meu amigo Fernando É verdade, é verdade que sim O WhatsApp da Provaral é o de sempre 960386272 A Provaral Na Provaral WhatsApp Na Provaral Na outro vídeo Fenomenal Tens carta branca Na Provaral Chega no telefone Faz a gravação Coisas descabidas Com noção Ou não 960386272 Manda lá o vídeo Vamos cá ver Tu atravessas o melhor momento da tua carreira, Joana Marques Pois, em princípio de agora A princípio agora Será sempre a descer a partir daqui, não é? Achas que é já... Já é a partir da manhã Em princípio já será Já será a fase descendente Vamos aproveitar este último momento Espera, eu estava ontem no Rock in Rio Ia da altura mostrar uma imagem estuas Estou com um amigo comum Imagens tuas No Rock in Rio Com um aparato De... Uma equipa Uma comitiva Parecia uma ministra qualquer Que gostava de entrar no Rock in Rio E com várias pessoas Não sei, mas que as seguranças Pareciam seguranças É verdade Inspirei-me no exemplo da Cristina Ferreira E por acaso encontrei os mesmos seguranças dela E perguntei se não alinhavam numa pequena gracinha Eles alinharam Muito simpáticos E então pronto Recriámos No fundo foi uma homenagem Recriámos a fotografia de Cristina Ferreira com os seguranças Mas comigo Houve pessoas que acharam que era a sério Há sempre pessoas que acham que era a sério E que acharam que era eu com medo de encontrar Alguns dos visados do extremamente desagradável Isso já te aconteceu? Encontrar, já, claro E? Não é o que eu saio muito de casa Mas das poucas vezes que saio Portugal também não é assim tão grande Que consigas não encontrar ninguém Acorda sempre bem Bem, umas vezes mais desconfortável do que outras Mas não coube assim Mas tu comicas com a pessoa? Sim, repara Olha, nesse dia Estivemos a fazer emissão no Rock in Rio A Inês, a Ana e eu Às tantas resolvemos ir à zona VIP Que era uma zona um bocadinho arriscada para nós nesse sentido E encontramos a Carolina Patrocínio, por exemplo Que já foi avisada várias vezes Perguntámos-lhe acerca disso E ela teve a oportunidade de reagir Teve direito de resposta Mas reagiu com um grande fair play Há pessoas que não terão tanto Mas também não acho que vai entrar em vias de facto com ninguém Se entrar, ganham-me Qualquer pessoa me bate na maior parte Tem-me os óculos e pronto Acabou-se a conversa Olha, deixem-me só revelar aqui Que temos uma primeira mensagem Que é da Sandra Maciel Ouvinte da Provaral Que diz estar bastante entusiasmada Com a presença de Joana Marques Olá, Provaral Olá Uau, a Joana Marques Estou mega contente Joana Tudo do bom para ti És a maior Vai com força Sempre Sempre, Joana Amei, amei, amei Beijinhos Parece uma coach motivacional já Já estou mais motivada agora E eu, até eu Que não era para mim Fiquei motivada Já agora, Joana Se tivesse que viver num outro país Onde pudesses fazer o mesmo tipo de trabalho Uma análise social do que vai acontecendo Aliás, devo confessar-te que entre as várias coisas que tu vais mostrando na tua rubrica Gosto bastante da forma como desconstróis Aquilo que vais observando Adorei, por exemplo Foi um episódio recente da Cristina Ferreira Porque tu notaste uma coisa Que de facto É totalmente verdade Que é A Cristina Ferreira agora Tudo o que diz Tem que ter uma banda sonora Tem que ter uma música Mas repara que não foi só a Cristina E é tudo dramático O Alta Definição também faz a mesma coisa Sim, sim, é verdade Mas acho que a Cristina leva isso Indo um passo mais além Aliás, o Pôr do Sol Série da RTP Play Que de resto vai ter agora um regresso Brinca também com as bandas sonoras das próprias novelas Porque é um bocadinho como nos filmes de terror Se não houver música Nada daquilo tem efeito Mas no caso da Cristina Parece que toda a vida dela tem É um pouco mais surreal Porque basicamente É como se ela estivesse no Alta Definição Sempre Sempre, exatamente Entrou e não consegue sair E não é só a banda sonora É também o tom em que fala Há uma certa gravidade Em tudo o que diz Mesmo que esteja a dizer coisas absolutamente normais É assim um bocadinho esta cadência E eu gosto de reparar nesses pormenores Não interessam assim muito Mas diverte-me sim Mas não achas que com essa tua observação Podes, como direi Ganhar uma incompatibilidade Ah, espero que não Espero que não Imagina que venha um bom programa Não vou poder fazer Pensam no teu nome E elas dizem assim Eu lembro-me bem dessa menina O que é que ela me disse Por acaso acho que não Já, já É uma das tais pessoas que eu já encontrei várias vezes Depois de ter falado dela Já falei várias vezes também Porque é inevitável E sempre me pareceu reagir bastante bem Acho que é uma pessoa muito habituada A ser o tema do dia Muitas vezes E acho que normalmente As pessoas que são mais faladas Normalmente são as que reagem melhor Os exemplos que tenho Até de coisas Já há mais anos Que chegaram até a tribunal E etc Costumam ser de pessoas Que são menos faladas habitualmente E se calhar por isso Ficam mais chocadas Com o facto de repente Estarem ali na ribalta E a serem alvos de sátira Não acho que uma Cristina Ferreira Ou o Goxa Sei lá Pessoas muito, muito conhecidas O Cristiano Ronaldo Quero lá saber do que dizem dele Porque dizem milhares de pessoas todos os dias Achas? Acho A minha experiência Se eu puder chegar a alguma conclusão Para já é esta Narciso Soares Pergunta sobre o teu futuro Olá para a Voral Eu gostava de perguntar à Joana Marques Se há semelhança da Cristina Ferreira Também pensa um dia Se candidatar à presidência da República Um abraço As aspirações políticas tens? Não, não me penso candidatar à presidência de nada Houve uma altura Na escola que queriam que eu fosse delegada de turma à força Eu não queria Os meus amigos votaram em mim só para me chatear Depois consegui negociar com outra pessoa que queria muito E ficou ele o delegado Eu fiquei vice-delegada Que não serve para nada, felizmente Eu fui sempre delegado de turma A sério? Tu gostavas de ser? Todos os anos Sim Pois muito organizado, não é? Era tipo capitão de equipa Não, por acaso não era Mas empatava tempo E isso era bom para os meus colegas Eles sabiam que era um bom empatador de tempo E perdíamos aulas Que era sempre ótimo Era sempre o objetivo final Pois, mas cargos de responsabilidade Eu prefiro não ter Mas porque falamos de cargos de responsabilidade Então em relação ao teu clube Sim Tens opinião em relação àquele que para ti Deveria ser o assessor de Pinto da Costa? Não sei, ainda não pensei nisso Porque eu creio que Pinto da Costa viverá até aos 105 Portanto parece-me que ainda há tempo Tens essa esperança? Tenho Não, porque já lhe aconteceu muita coisa Ele resiste sempre Já esteve hospitalizado Mas nunca como agora se falou de forma tão... Eu percebo São os anseios dos nossos rivais Falam de forma que lhe deseja Quase que lhe aconteça uma coisa má Não, não, não Mas achas que são os vossos rivais Que inventam estas pressões? Não, não Não é as pressões É esta coisa de Ah, já está muito velho Já está muito velho Isto mais seis meses E não estará entre nós E isso nunca acontece Claro que um dia irá acontecer Mas não sinto ainda que esteja para breve E nem percebo agora esta agitação toda Porque ainda faltam alguns anos para as eleições Acho que dois, não sei bem Então acho que seja o quê? Quatro meses das eleições? Sim Um nome para suceder a Pinta Costa Tem que ser preparado com muita antecedência Fala-se de vários, não é? Fala-se de Vitor Bahia Fala-se de André Vilas Boas Claro que gostas mais Entre os dois Gosto mais do André Vilas Boas Adoro os dois Eu tinha pósteres do Vitor Bahia Com outros interesses Para casar preferi o Vitor Bahia Mas assim, imagino Com bastante pós-presidencial o André Vilas Boas Mas não sei como é que vai ser esta sucessão Se vai ser pacífica, se não vai Parece-me que Pinta Costa não ficou muito agradado Não Com estas intervenções públicas do Vilas Boas E como é que sabes? Ele reagiu? Sim, porque esta novela no fundo foi Vila Vilas Boas veio dizer que É uma coisa que não me pareceu que tivesse grande mal Não sei se tinha uma segunda intenção Que era normal que estes jogadores do Porto Estivessem a ser vendidos para a Inglaterra Porque era muito difícil resistir ao dinheiro inglês, não é? E o Pinta Costa respondeu com alguma graça A dizer, ah, ele sabe bem do que fala Porque deixou-nos pendurados Na altura, uma semana antes de começar a época Para ir para o Chelsea E pronto, houve ali uma troca de galhar dedos Não percebo se isto é só brincadeira Se são amigos ou se não Será que são amigos? Vamos esperar pelos próximos Antigamente eram Vamos esperar pelos próximos Já conheceste Pinta Costa mais de uma vez Sim, sim, gostei muito É simpático Conhecer só conheci uma vez Que é a primeira Depois, a partir daí Não dá para conhecer uma pessoa várias vezes Ou dá? Sim, pode dar De várias formas diferentes Sim, sim Mas não só conheci uma Sim, sim Mas é simpático Muito simpático Toda a gente diz que ela é uma pessoa dócil Muito E olha, da primeira vez Tal em que o conheci mesmo E nunca tinha visto antes Estava com pessoas aqui desta rádio E na altura também já não estão cá Já não estão entre nós Como o Luís Franco Basti E o Diogo Beja Nenhum deles do Porto Não é? Eles ficaram também Agravavelmente surpreendidos Fartámos-nos de rir Mesmo sendo eles Sportinguista e Benfiguista Reconheceram ali Uma coisa que acho que muita gente reconhece Que é sentido de humor A Pinta gosta Quer se gosta Quer não É verdade Ele sempre foi conhecido por isso Temos três ouvintes Possivelmente também Com sentido de humor Que querem deixar Uma mensagem para Joana Marques Nossa convidada de hoje Autora do livro Que agora sai E que se chama Apontar é feio António Camilo É um deles Está aqui Olá Joana Muito boa tarde Tudo a correr bem A minha questão é a seguinte Se tivesses que fazer O que fazes aos outros A ti próprio E em termos De comentar As tuas situações Como é que farias? Já fiz Com alta definição Corra bem Sim Para mim É um bocadinho mais fácil Tenho o trabalho facilitado Porque como estive no programa Sei o que é que aconteceu Então me perco menos tempo A ir selecionar os sons Que me interessam E acho que sou ainda mais cruel comigo Acho que somos todos Reparamos mais nos nossos defeitos Do que nos dos outros Para nós Pelo menos acho que pessoas Como eu Se calhar tu olhas E pensas sempre Estou muito bem Vês-te ao espelho Fernando e pensas Sou um homem lindo E estou espetacular Não sou esse tipo de pessoa Eu acho que quem não é Esse tipo de pessoa Reparem tudo Coisas que os outros nem reparam E nós reparamos que estão mal Portanto nesse aspecto É muito fácil atacar-me A mim próprio E não tenho tanta misericórdia Não é porque sou eu Mas já fiz mais que uma vez Fiz com alta definição Quando lá fui Depois vendo Eu não gosto de ver nada Das coisas que faço Nem ouvir Acho tudo irritante E é de facto E então tive que sofrer a ver Já me aconteceu também Usar coisas do Ídolos Já me aconteceu Usar com emissões Feitas pelas três Portanto gozo A partir de irmamento O gozo com Inês, Ana e eu Coisas parvas Que dissemos no ar E quem está há muito tempo Em direto Tende a dizer coisas parvas É uma coisa natural Portanto o método É exatamente igual Se calhar um bocadinho Mais doloroso Porque tem que estar ali A ver uma coisa Que eu preferia nem ver Que é eu a ser ridícula Hugo Pires Pergunta Pergunta aqui À Joana isto Olá Joana Eu sou o Pires Aqui de Leiria Gostava de perguntar Uma coisa à convidada Se ela se considera Uma mulher da rádio Principalmente No domínio da voz Não, claro que não Já ouviram a minha voz Vou dar aqui a oportunidade Para ouvirem agora A minha voz Esta é a voz de desenho animado Mas também não sinto Que seja isso muito importante Ou seja Nunca quis ser o Locutora Nunca quis ser um Fernando Alvim E portanto Quem é que quer ser um Fernando Alvim? As pessoas por aí Querem ser um Fernando Alvim Um António Macedo Enfim Grandes nomes da rádio E nunca me vi como tal Não me considero locutora Ou seja No fundo Cumpro esse papel Neste caso Nas três da manhã Numa outra rádio Que não se pode referir Mas que é a Renascença Mas Mas as locutoras A sério São a Inésiana Eu não estou lá Para cumprir esse papel Mas também sinto Que hoje em dia Mesmo ouvindo outras rádios A voz vai ser Já não é preciso Tanto aquela voz Do locutor De antigamente Acho eu E acho que interessa Mais o que está a ser dito Do que a forma Como está a ser dito Deixem-me só dizer Que esta semana De resto na Provaral Vamos ter uma verdadeira Constelação de vedetas Hoje a Joana Marques Amanhã Once in Lisboa Ah sim, sim Sou fã Depois vamos ter ainda E o António Costa António Costa é para breve António Costa está para muito breve Vamos ver Aliás Fala-se por aí Tem mesmo que ser para breve Porque se não for para breve Imagina A cena social pode mudar E de repente ele fica sem ambiente Para ir a um programa de entretenimento Tem que ser logo Sim, há este problema Mas António Costa Está confirmado Aliás, é o que ele diz Finalmente conseguimos É verdade que vinha para o Moral Está combinado O primeiro ministro António Costa Aceitou o convite Está combinado? Está aqui Está oficial Em breve Em direto Ao vivo Na Provaral Sim, António Costa em breve Estará na Provaral Mas amanhã Amanhã é Once in Lisboa Estariam dispostos a vender a vossa privacidade Para encontrar a vossa alma gêmea? Vamos começar Podes sentar Se é muito bem vindo Leandro desenvolveu uma aplicação que mostra a localização exata da alma gêmea dos seus utilizadores 30 anos e já é uma aplicação de sucesso A aplicação chama-se I'm Love Leandro É o Once in Lisboa A I'm Love é uma app completamente encriptada Este gajo está a trocar-nos as voltas É para vir para a praia? Queres, queres play? A nova série da RTP Play na tela da Provaral A I'm Love utiliza dados indivíduos Pai, encontrei o gajo, mas ele fugiu Esta terça-feira I'm Love O Hecar do Amor Às 19h Na Antena 3 Calhar uma aplicação que encontrou o amor é pedir demais Então, mas isso é o Tinta De qualquer forma, amanhã Amanhã, não percam a estreia da série do Once in Lisboa Que se chama I'm Love Já agora, como é que estás casada? E como é que foi o teu casamento? Há pouco não te perguntei isso Ah, perguntaste-me, é que não respondi O casamento que é a festa? Sim Foi bom, gostei, agora tenho pena Acontece-me agora ir ver, não é que costumo ir ver Mas se for ver os vídeos ou as fotografias Estão lá pessoas que já não fazem muito sentido Acho que isto acontece neste casamento Já não fazem parte da tua vida, não é? Imagina, tem amigos que tinham namoradas na altura Aparecem lá com elas, já não são as mesmas O amigo mantém-se, mas a namorada já não Eu penso, ei, tinha esta estúpida no meu casamento E portanto hoje gostaria de refazer Ou seja, mesmo noivo, mas alguns convidados diferentes Mas foi giro, foi divertido Uma coisa que eu gosto nos casamentos É que no fundo é aquela experiência de quando se vai sair à noite Só que é mais à tarde, não é? Tu vives tantas, vives assim no defuso horário De repente, às 6 da tarde, jantas E às 11 da noite já está tudo bêbado É mais rápido Uma pergunta, é uma pergunta tanto quanto íntima Não achas que a grande maioria das pessoas que se casam depois Quando chegam, nessa noite Ah, nessa noite, estão exaustas E aconteceu pior que nessa noite Foi na manhã seguinte, acordo E a primeira coisa que o Daniel me diz é Não sinta as pernas E eu nesse momento pensei Porra, casei com um paralítico Agora, será que ainda dá para desfazer? Não é que não foi bem isto que eu comprei Uma coisa é ele ter pouca agilidade Outra é ser paralítico Nada contra os paralíticos, atenção Mas uma coisa é termos já apaixonado por ele assim Outra é mudarmos ali de repente as premissas do contrato Imaginar um homem tão pesado E eu ter que acartar para vários sítios Não ia dar, não ia funcionar Felizmente era só um cansaço extremo Deve ter dançado demais e não sentia as pernas Sim, porque ela adora dançar ao contrário de ti, não é? Exatamente, exatamente São quase tudo ao contrário, não é verdade? É verdade, surreal Ana Martins, diz que é tua fã Boa tarde, Fernanda Aldim Boa tarde, Joaninha Sou a fã número um de um quer de outro Sou a fã número um Chego a fazer, a colocar o meu despertador às oito e vinte Para ouvir nas três da manhã Extremamente desagradável Portanto, isso é mais que motivo suficiente Para eu poder ganhar esse livro que aí se está a oferecer hoje Que faço muita questão de ler Quer me o ofereçam, quer não E além do mais, eu sou uma ganhadora de livros da prova oral Mas que ainda nunca me chegou nenhum a casa Um chique coração para vocês e divirtam-se muito Vocês são os maiores beijos É muito polémico, beijinhos É muito polémico não chegarem os livros ao destino da tarde Que livros é que serão, Ana Martins? Queremos saber Sílvia Cassiano faz um ultimato Olá, prova oral Olá, Alvin Olá Olá, Sra. Joana Marques Eu queria aqui fazer um pedido Vá, um ultimato Eu ouço o seu podcast todos os dias Não ouço em tempo real E queria aqui pedir Que, por favor, evite as pausas Do seu podcast Porque quando não há episódios para eu ouvir É muito constrangedor Eu não tenho como ocupar esse tempo Portanto, altera-me completamente a minha rotina diária Fico bastante deprimida O que tem que se evitar Pois, com certeza Também queria aqui usar Ou apropriar-me da expressão Portanto, do meu grande ídolo Fernando Alvim Do qual tenho imensos pósters no quarto Queria-me apropriar aqui de uma expressão Desse meu grande ídolo Que é Não morra, por favor Beijinhos Tu costumas dizer isso? Costumo dizer a algumas pessoas Dizia, curiosamente, muito Ossaceti E ele morreu Ah, tu não digas mais É? Pode dar azar E no outro dia disse alguém Não faças bem isso Pedro Rodrigues Envia um vídeo E ainda bem, Pedro Os vídeos fazem-nos sempre bastante felizes Aqui na Provaral Ele diz isto Olá, boa tarde Provaral Era para dar-vos parabéns ao trabalho da Joana Marques Ela que é o grande Marques Mendes da comédia E era para contar quando é que ela alarga o seu espaço de intervenção Nasci que, quem sabe, fazer-me conjuntamente com Marques Mendes Um programa emocional da noite Os dois juntos Ah, isso era ótimo Conheço o Marques Mendes? Por acaso conheço o Marques Mendes praticamente desde que nasci Creio que não esperava desta informação Como assim? Porque fui colega do filho dele na escola Na infantil, na primária Éramos da mesma turma E a certa altura éramos colegas de carteira mesmo E eu e o João Pedro Marques Mendes Quanto é que mede o João Pedro? É alto É mais alto que o pai É? E o irmão Todos são Os três filhos são mais altos que o pai Porque, curiosamente, tem uma mãe bastante alta também Eu lembro-me sempre de alguém que me disse Me contou, assim Uma pessoa que privava intimamente com o Marques Mendes Que o Marques Mendes é fumador ou era Mas eu acho que ainda é E que ele parava A meio da refeição de comer para fumar um cigarro É o momento em que sabes que estás viciado demais Bem, isto é que deve ser Alexandre, a Sofia, pergunta Tem aqui uma pergunta para a Joana Olá Joana, olá Fernanda Fiquei muito contente em saber que a Joana ia ser a convidada de hoje Tenho uma pergunta a fazer No teu auge de carreira Como é que estás a viver com a tua particularidade de doenças? Beijinho Ah, o facto de teres hipocondria Como eu, de resto É igual, é igual Uma hipocondria que já está habituada a viver assim Mas com a pandemia não sofrestes mais? Sim, mas ela estava aqui a relacionar carreira e hipocondria Não vejo assim nenhuma relação Pronto, há aquele problema de quando as pessoas querem dar abraços assim na rua Não aprecio, não é porque penso Pode ter qualquer coisa Pode ter Covid Pode ter varíola dos macacos Nunca se sabe Não gosto muito de aproximações Mas olha, tem que ser Então os teus fãs, quando surgem, como é que fazes? Dás? Não, eu faço, mas por dentro a pensar O que é que nos estigas a mão? Agora está muito na moda as pessoas fazerem assim Darem uma mãozada Mas já não aceitam tão bem aquele punho fechado durante Covid Se bem que ainda há Covid Mas há pessoas que já rejeitam um bocado isso E pensam, então isto agora está a masticar o punho Vou aqui dar dois beijos E dois, cumprimentei, três pessoas assim Com o punho, aceitaram bem? Sim, aceitaram muito bem É, então vou voltar a implementar a ver se dá De resto, pronto, a hipocondria cá anda Há umas alturas piores que outras Aquele auge da pandemia foi pior Porque ainda por cima estava grávida E imaginava um cenário apocalíptico Em que íamos morrer todos Mas olha, não se confirmou Não, aliás, como se prova neste programa Pedro Guloso recorda um programa icónico Que se chama Altos e Baixos Boa tarde, Albim Boa tarde, Joana Sou super fã da Joana Adorava quando ela apresentava com o seu marido Os altos e baixos E ela era sempre a maior Apesar do tamanho dela As galas do Futebol Clube do Porto E o top, top de ela Fazer comédia com o Sérgio Conceição Que toda a gente sabe É uma pessoa muito rígida Mas também quando ri Tem um riso fácil Parabéns E um convite Albim, quando é que trazes a Joana Ao 14 de Agosto aqui ao Peso da Régua? Abraço Fiquem bem Sei que era Costumas ir a 14 de Agosto ao Peso da Régua? Sim, vou Sempre que posso Não sei este ano Quero ver se o Uma pergunta De todos os jogadores do Porto Qual foi o jogador que tu mais adoraste de sempre? Ai, de sempre Isso é muito difícil Mas adorar ver jogar, não é? Adorar ver jogar e ficaste sentida Quando foi Eu vou-te já dizer qual foi o meu Foi o Madger Ah, pois, mas o Madger Não apanhei bem Não é bem do meu tempo Eu tinha aí uns Dois anos Quando ele marcou aquele golo Nem tanto Tinhas dois? Tinha um Foi 87, não foi? Eu, que sou adepto do Benfica Chorei a ver esse gol do Madger Mas de tristeza? Não, da loria Pois é, tu és daqueles adeptos bons Eu sou um bom adepto Eu torço pelas igrejas portuguesas Aqueles que torcem pelos portugueses lá fora Chorei a ver esse Achei que foi incrível Não sei, agora Uma pessoa vai se desapegando mais deles, não é? Porque fica muito pouco tempo agora, não é? Uma pessoa não se pode apegar Olha, um que me deixou muito triste Não sendo jogador Falámos dele há pouco Foi quando saiu o Vilas Boas naquele ano Que eu não esperava E estávamos todos muito entusiasmados Porque ele fez uma época incrível E, portanto, ficámos muito tristes Com aquele de volta de face Embora depois o Vítor Pereira Se tenha saído bem Os jogadores deste ano Obviamente o Luís Dias Mal amado o Vítor Pereira, no entanto Verdade, verdade Até por mim Na altura criticava Agora arrependo É curioso que o Porto Mais até que do que o Benfica Tem mais treinadores mal amados Porquê que será? Concordas com isto? Concordo Acho que mais facilmente Os benficistas embarcam na onda Isto agora é o nosso treinador E é o maior Seja o Rui Vitória Seja quem for E acho que o Portista É mais desconfiado E nunca está satisfeito Por isso é que há aqui um lado Do Sérgio Conceição Que encaixa bem com os adeptos do Porto Que ele próprio também é assim Nunca está satisfeito Tu vês o Sérgio Conceição Ganha um título Está ali sorridente Durante 5 minutos E depois passa E ele próprio admite Já está a pensar na próxima coisa E já está arralado Com o que vem a seguir Parece que não desfruta Assim bem das vitórias E eu como adepta Percebo isso Eu também sofro Incomparavelmente mais Com a derrota Do que me alegro com a vitória Comenta isso até com o Daniel E com outras pessoas Agora neste jogo Pronto De má memória para os benficistas Em que o Zaidu Marcou o golo na luz E o Porto Lá canimbou o seu título Fiquei contente Assim 30 segundos muito contente Mas penso Isto não compensa Meses de sofrimento Que eu tenho durante a época Sofro mais do que Depois fico contente Será que o Zaidu Vai continuar na próxima época Ou vai-lhe acontecer o mesmo O que aconteceu ao Kelvin? Ao Kelvin Pois não sei Ele mesmo assim já jogou Mais do que o Kelvin Alguma vez jogou Mas tem aquele estilo Muito trapalhão Eu acho que agora Era melhor sair Porque nunca vai conseguir Fazer nada melhor do que aquilo Aquela jogada foi perfeita Agora é melhor ir para outro sítio É a minha sugestão Mas olha Os jogadores que me gostaram muito Eu gostava muito do Hulk Na altura fiquei triste Que ele foi para a Rússia E agora onde é que ele está? Até agora Casou-se com a Sobrinha Não foi da última vez que a ouvi Mas em termos futebolísticos Ele esteve Não sei Deve ter estado naqueles Dubai Na Ásia No Japão Não sei Sítios onde se ganha bastante dinheiro Já falamos no Hulk Que é brasileiro A dizer que Vamos ser uma super vedeta Do Brasil Na sexta-feira É a Anitta Não é É considerado Um dos melhores chefes do mundo Vocês querem bacalhau? Eu não estou oferecendo um prato Voz defensora da biodiversidade E da cultura amazónica O mundo inteiro Tem uma imagem ambiental Ninguém conhece Sabor Duas estrelas Michelin Ser sustentável Não deveria ser penoso Deveria ser gostoso O seu próprio episódio Na série da Netflix Chef's Table Ele é caçador Ele é pescador Ele é um cara habituado à natureza Esta sexta-feira Estendemos a mesa para o chefe Alex Atala Às 19h Na Antena 3 Ouvintes da Proveral Acreditem É uma super vedeta Que vai estar este fim de semana Em Portugal E como sempre Nós conseguimos apanhá-lo E vai estar aqui na sexta-feira Na Proveral Ricardo Brito Pergunta a Joana Qual o seu humorista favorito Olá Proveral Boa tarde Ricardo Brito do Porto Queria perguntar à Joana Marques Qual é que é o humorista português Que ela mais admira E com o qual se ela se identifica mais Beijinhos e abraços É claro que ela vai dizer o patrão dela É o que eu estava a pensar Agora vai parecer graxa Eu preferia neste caso Não trabalhar com ele Para parecer uma coisa mais distante Mas não vou alterar a minha resposta E continua a ser o Ricardo Ricardo Arus Pereira Neste caso E é pouco original Porque sei que é para 80% dos portugueses Mas é um facto É assim uma espécie de Ronaldo Eu entre Ricardo e Ronaldo Prefiro o Ricardo Olha e o Ricardo Que agora está sempre bronzeado Parece assim a jardim Olha por falar em Ronaldo E está mais musculado também do que era Pois está Dá alguma esperança para o meu futuro Será que os humoristas chegando aos 40 Ficam melhores Basicamente As tuas amigas também Te falam de forma inquieta Sobre o Ricardo As minhas sim Adoram Todas adoram o Ricardo Também Não consigo Eu vejo assim como uma espécie de irmão É esquisito Não consigo avaliá-lo assim nesses termos Mas percebo As minhas amigas conseguem As minhas também E sobretudo porque ele no fundo Junta duas coisas Que nós tendemos a achar que são impossíveis Normalmente o mundo divide-se entre os feios e bonitos Normalmente os bonitos são só bonitos E menos dotados intelectualmente E os feios forçam-se mais E mais E ficam mais interessantes E ele de repente Junta as duas coisas Que é quase uma batota Não é? É verdade É verdade O Ricardo goza de grande popularidade No sexo feminino E também no masculino Luís Rodrigues Diz que a Joana É uma das suas pessoas favoritas É lá Espero que estejam a receber mensagens Só recebi agora a notificação Que a Joana Marques estava aí Fala Luís Rodrigues Eu sou imigrato na Austrália E estou agora aqui a passar férias em Portugal E já tenho falado com a Joana Falado Entre aspas Trocado algumas mensagens Com a Joana Desde enquanto E é de longe Uma das minhas pessoas favoritas Na área da comédia e do humor Adoro o trabalho que ela faz Conhecia quando ela Com o atual marido Daniel Faziam altos e baixos Antes de eu ter saído daqui do país E acho que ela está a ter agora Acho eu finalmente O resultado do sucesso que ela merece Espero que tenha Já ter acesso a coisas Mais coisas boas do que mais Um grande beijinho para ela E votos de continuação do sucesso E ver se Comprei-se livre E ver se consigo Ter autografado Antes de regressar à Austrália Tudo bom E olhar para o Fernando Alvim Parabéns pela longeviedade Desta prova oral Que é uma coisa que eu também sigo Já desde há muitos anos Um grande abraço para todos E continuação da boa emissão Ora lembro-me do Luís Porque não há assim Muitos ouvintes na Austrália Portanto é fácil lhe identificar Se ele fosse da Amadora Sou Luís da Amadora Era mais difícil Mas da Austrália Lembro-me de já ter reagido A alguns programas E eu acho que é uma coisa interessante Aqui na rádio Somos ouvidos por pessoas Que estão do outro lado do mundo A fazer coisas Mais do que a televisão Acho que as pessoas Não têm tanto hábito Agora vou ver aqui Um programa de televisão Claro que se for um jogo de futebol Ou assim Mas na rádio Acho que isto acontece muito Acho que ter ouvintes da prova oral Que estão no México E que estão na África do Sul Hoje fui almoçar Com uma pessoa que nós conhecemos Que foi convidado da prova oral Muito recentemente O Gustavo Jesus Que tem um livro sobre a ansiedade Nós obviamente Sendo ele psiquiatra Tínhamos que conhecê-lo bem Claro precisamos E hoje não sei com ele De repente Ele até me perguntou Se tu tinhas recebido o livro Ah e de repente Eu fiz-lhe uma pergunta Qual foi o Ele confidenciou-me Que é fã Não só teu Como também da prova oral Por ainda não ser meu também E ele dizia Que costumava ouvir Os dois podcasts E eu perguntei-lhe Qual foi o sítio Onde tu foste dar Entrevistas Que foi mais impactante Ele foi a vários programas De televisão Por exemplo Na televisão Qual foi o programa Que tu foste dar Uma entrevista Ele dizia Curiosamente Não foi nenhum programa De televisão Foi o podcast Do Raminhos Ah sobre a ansiedade Sim Precisamente E ele disse Que foi o mais impactante Porque aí também Se calhar a partida Já está a falar Para os interessados Para o target Mas é muito curioso Perceberes isso Às vezes são coisas Que achamos que são mais pequenas No sentido de terem menos Ouvintes que uma rádio Ou menos espectadores Que uma televisão Mas é muito direcionado Acho que isso vai acontecer Cada vez mais Eu acho que o sucesso Dos podcasts E da rádio em si Está muito ligado Com o facto De não ser um meio Contraproducente Isto é Tu podes estar a correr A dar banho aos miúdos Podes estar a conduzir Sim sim Não tens que interromper A tua vida Eu gosto muito disso E passei a ver Mentes de televisão Por isso Por já porque a televisão Foi tomada pelos meus filhos E depois porque Está fixa na sala Enquanto que eu ouvir Podcast Ando pela casa toda E vou resolvendo coisas E a tua experiência no Ídolos Está a ser boa Já és amiga Dos restantes elementos Olha Estranhamente fiquei amiga deles Não ia a contar com isso Como é que é possível Nem costumo fazer amigos Mas abri uma sessão E acho que foi Juntaram ali Um quarteto improvável Mas que funciona bem Não conhecia bem nenhum deles O Martim não conhecia de todo Nunca tinha estado com ele Com o Tatanka E com a Ana Bacalhau Já tinha estado assim Em contexto de entrevistas Na rádio e tal Não dá para conhecer ninguém E nós ao fim de um dia Porque os dias dos castings Eram sei lá 16 horas seguidas a gravar Parecia que já nos conheciamos Há muito tempo Nesse aspecto foi muito giro Com 16 horas Imagina Já nos conheciamos há uma vida E foi giro E agora vai acabar este fim de semana No domingo Já é a final Passou rápido E foi mais giro do que eu pensava Eu pensei Vou fazer isto Para ver como é E acabei por gostar Vês? É sim O mundo pode ser surpreendente Ana Alves Quer ser candidata ao livro Aí vai Olá Joana Como passei a tarde De hoje A ouvir episódios Do extremamente desagradável Para desopilar E a rir como uma perdida Sinto que tenho a matéria em dia Por isso Estou aqui A mandar claro Uma mensagem Para me candidatar Ao apontar é feio Não sei se já disseram Se vai haver oferta de livro Se não vai haver oferta de livro Bom Eu cá tenho uma razão Bastante específica Para crer o livro Chegou-me hoje a casa Um livro Sem bandana Cof-cofe E como tal Gosto de ter as coisas equilibradas Parece-me que esse É dos que têm Portanto Pensem lá nisso Pensem lá nisso É que há uns tempos Estupidamente Disse bandana Depois no dia a seguir Retratei-me Porque é bandana Não é bandana E pronto E ela estava a fazer referência A isso E eu queria só Porque me vou esquecer Vou dizer já As pessoas muitas vezes gostam De ter os livros autografados Até para oferecer De presente Na quarta-feira Vou estar na FNAC Do Norte Shopping Já estive na de Lisboa Na sexta Agora E o Porto Correu muito bem Aqui na FNAC Do Colombo Felizmente foi sexta A pessoa só ontem Aquilo ardeu Não é visto Essas imagens Do Colombo Teve que ser evacuado Felizmente não aconteceu Na sexta E apareceu muita gente Que é sempre bom Porque pode ser Um momento humilhante Se um autor Como na Feira do Livro Às vezes vejo pessoas Numa mesinha Está aqui o autor Para assinar seus livros E não aparece ninguém E acho sempre Que isso vai acontecer Portanto fico muito agradecida A quem aparece E no Colombo é sempre perigoso Porque está ali muito perto Do estado do Benfica É verdade Felizmente ainda estamos Em pré-época Ainda há poucos adeptos Mas não Mesmo no Colombo Não tenho mais experiências Eu acho que essa coisa Do ódio e tal Felizmente acontece muito mais Na internet Do que depois na rua Ainda bem Olha se fosse ao contrário Imagina na internet As pessoas eram simpatiguíssimas E na rua eram detestáveis Passávamos pior E pronto Portanto na quarta-feira Vou estar às seis e meia da tarde Creio eu No Norte Shopping Na FNAC E aí Malta que seja da zona do Porto Eu posso assinar os livros Quem é que vai apresentar o livro no Porto? É o Rui Conceiro É o editor Não é bem uma apresentação Vai ser mais Ele lançou agora o seu próprio livro Achei giro Uma pessoa que passou a vida A editar livros de outros E agora pensou Agora vou ser eu Ainda não li Tenho lá Vou ler nas férias Bom Deixem-me só revelar Que a Joana Almeida Também quer participar Olha Eu adoro a Joana Marques Adoro extremamente desagradável Já ouvia quando ela estava Na Antena 3 Fiquei muito triste Quando mudou de rádio Mas continuo a ouvir Ainda que na versão podcast E ainda ontem Fiz scroll Até mais ou menos Abril De 2021 Para ouvir Um extremamente desagradável Sobre o mítico Cláudio André Obrigada Joana Obrigada Alvin Aliás Foi Na verdade Por tua culpa E também por culpa Da Ana Galvão Que eu também descobri O Mário André O Cláudio O Cláudio André E levei aos monstros Ele revelou-se Uma pessoa bastante simpática Lá nos monstros do ano Pois acredito Foi muito simpático E não só Eu com os monstros Tenho uma equipa Não é Eu vou conhecer pessoas Que na verdade Eu nunca tinha ouvido Falar na vida Aquela pessoa O fadista Que é o Olha Que É Bom Eu nunca tinha ouvido Ah sim sim Esse também só conheci Há um ano Sim mas fiquei muito espantado Quando conheci o Cláudio André E conheceste o menino Do Olha Que É Bom Conheci Muito simpático Muito simpático E eu nos monstros Uma das formas também De eu agradecer as pessoas De irem lá Receber o seu monstro É convidar todas as pessoas E esse menino Levou a família inteira Foi incrível Foi incrível Ele foi ao palco dizer Olha Que É Bom Anitta ontem Pois levou todo o clã Tu viste o concerto? Não Vi na televisão Então só foste lá Só vou a festivais Quando é para trabalhar Mas tu não gostas De ver o teu Nem ouvi a pergunta Até ao fim É muita gente Eu não vejo Já visto o meu tamanho Eu não vejo nada Portanto sou melhor A ver na televisão Pois é Pois é Ontem estava um Não gosto de multidões Saí de lá Muito tarde E gostaste? Gostei Gostei muito Mas não vi o concerto Toda a Anitta Vi um pouco Claro E não ouças Porque não canta assim muito bem Mas sei que não é bem Essa a intenção Mas acho corajosa Claro Isso é Bruno Alves Bruno Alves Será o antigo jogador Do Porto Isso era incrível Eu dou-lhe já o livro Pergunta qual é A piada favorita da Joana Olá Alvin Olá Joana Sou Bruno de Braga Eu tinha uma pergunta Para ti Joana Qual é Para ti A tua piada Mais bem conseguida De todas Abraços Não faço ideia Gostaria de ter uma resposta Mas para já Acho melhor Seriam as outras pessoas A avaliar Porque a piada Mais bem Às vezes há coisas Que eu estou a escrever E penso Que engraçado E ninguém acha graça E outras que eu penso Isto não é nada de especial E as pessoas acham mais Isso é surpreendente Acham mais graça Portanto acho que Essa avaliação Tem que ser sempre feita Pelo receptor da piada Curiosamente Tu tens uma afirmação aqui Em relação à Greta Thunberg Que é uma piada E que de facto Tu dizes que se ela Não fosse uma miúda Tudo que ela diz Era só uma velha maluca Anunciar o apocalipse Sim Sendo uma miúda é fofo Mas se fosse mais velha Eu acho que recebíamos As reflexões da Greta De outra forma Ela anda um bocado desaparecida Na verdade É verdade O que é que Se calhar tinha trabalhos Em atraso E os pais dizem assim Olha lá Tudo muito lindo Tudo muito lindo Mas isto de andar em greve climática A sexta-feira Vai ter que acabar Minha menina Senão não concluís o secundário É verdade Na altura Esse texto tinha a ver Com a vinda dela cá Lembras-te que houve um grande Aparato Fomos recebê-la Fomos Na verdade Marcelo não a recebeu Ele não Mas houve uma comitiva De boas-vindas Ela chegou de barco E uma coisa que me espantou Na história da Greta Foi Da Greta E da sua família A mãe que contava Que como a filha era vegan E era muito Muito rígida No seu ativismo Proibia toda a família De comer produtos A origem animal E como a mãe gostava Muito de queijo Escondia-se na dispensa Para comer As escondidas da filha Eu pensei Está tudo errado A mãe é que manda Não quero lá saber Se ela é vegetariana E pensei Será que tu era capaz De fazer isto Para um dos meus filhos E a única situação Em que eu como Às escondidas dos meus filhos É quando é uma coisa Tão boa Que eu não quero Partilhar com eles Imagina Um chocolate muito bom Para eles Até desperdício Eles não o apreciam Eles nunca se vão Lembrar daquilo Certo Como eu Escondida Às vezes eles apanham Quem estás aí Eu nada E a resposta que eu dou Sempre para eles não quererem É Tenho café Por enquanto ainda funciona Quando forem mais velhos Caralho já não dá E eles Ah fazem logo assim uma cara Ai tenho café Não presta Isso é ótimo Fica aqui o truque Para outras mães Quais são as características Dos teus filhos Já as percebeste Sim O mais pequeno É mais difícil Não é porque Ainda fala muito pouco O mais velho É muito Parece assim Um mini adulto Tem muito vocabulário Acho isso engraçado E é sarcástico Acho de ir aos 5 anos Conseguir já ser um bocadinho Sarcástico Os pais também são Sim é verdade Mas podiam ter nada a ver O outro Eu acho que o outro Vai ser um hooligan Não vai ter que há sarcasmo É tudo à bruta O que vai fazer 2 anos Mas o mais velho Tem assim apontamentos muito Apanham muito surpresa Acho isso muito chino Espera aí Nunca te perguntei isto Como é que tu e o Daniel Se conheceram? Nas produções fictícias Na altura E mais ou menos Levados pela mesma pessoa Pela Maria João Cruz Que é que conheças Foi nossa professora Em alturas diferentes Em cursos diferentes Aqueles cursos de escrita criativa E no fundo Serviam para recortar ali Alguns elementos E integrá-los em equipas Eu fui recortada Numa altura em que Acabei a trabalhar Primeiro num programa aqui Que tinha a Raquel Bulha Que era a Condutoras de Domingo Foi a primeira coisa Que eu fiz assim Na vida De profissional E depois mais tarde Para um programa Da Maria Rueff E da Ana Bola Na TSF E o Daniel Foi mais tarde integrado Nos Contemporâneos Onde escrevia alguns sketches Em conjunto com outros Uma espécie assim De estagiários E rolou-lhe? Que paixão Não Nós conhecemos E tal E depois fomos jantar Um dia E levou-me a um indiano Que é uma comida Que eu ainda hoje odeio Portanto prometi correr mal E eu pensei Pô vou tentar Escolher alguma coisa Que não seja caril E todos os pratos E eu ainda fazia cerimónia E comia aquela coisa E não gostei nada Não fiquei nada bem impressionada Mas olha Depois eventualmente Fomos jantar outra vez E lá Sucedeu O amor Ângelo Valente Tem um dilema Ah, era o Ângelo É verdade Olá O meu nome é Ângelo Valente E viva um dilema Eu gosto quase Do Fernando Alvim Como gosto Da Joana Martins E por causa Da ida dela Para a Renascença Eu quase deixei De ouvir A prova ou não Agora ouço o terço E tenho sido bem Mais feliz Abraços E beijinhos Pôs dois Beijinhos Beijinhos Esteve conosco Em Aveiro Fizemos aí umas emissões Para o país E lá apareceu o Ângelo Sempre contente Como é que correu Essa peregrinação Muito bem A peregrinação O termo aplica-se Correu bem São aquelas ideias malucas Que normalmente surgem Da Ana Galvão Porque ela é assim Uma pessoa de satira É o nosso Fernando Alvim No fundo Vocês fariam um bom casal Depois não funcionava Se calhar Tem muita energia Outro dia Estávamos a falar Eu e a Galvão Estávamos a falar sobre isso Pois foi lá no casamento Falamos E obviamente Que era completamente impossível Primeiro Porque não nos olhamos assim Exato lá está São irmãos já São feitos muito parecidos Sim Precisam de uma pessoa Se calhar mais calma Do que vocês Mas pronto Ela é muito assim De se atirar às coisas E acho sempre Tudo ótima ideia Eu e a Inês Vamos um bocado de arrasto Mas depois estando lá Gostamos também Pensamos sempre Porquê que nos metemos nisto Três dias seguidos A fazer emissões pelo país Mas foi muito giro Ana Galvão E é bom ter essa Ana Galvão é uma mulher transformadora Completamente É a pessoa que eu conheço E possivelmente se calhar Tu também Que é mais proactiva E resolve tudo Não há nada que ela não resolva Ela tem alma de produtora É corajosa E tem uma lata enorme Que é uma coisa Que eu não tenho nada Olha se calhar Não vou ligar E ela já está ligada Já está a jogar no telefone E não tem vergonha nenhuma de nada É uma característica dela Que eu invejo muito E pronto A emissão com os três Correu bem Porque é assim uma espécie De team building Estás três dias seguidos Com as mesmas pessoas E continuamos a dar-nos Foi bom É bom E estão a ser as melhores amigas O festival mais idiota de sempre vai Permitir o canibalismo no mundo Todos os idiotas estão Limpeza de matas por satélite Enviem a vossa ideia Para o WhatsApp da Proveral Um andarilho para bêbados 96 038 6272 Jogos Olímpicos com os heróis Idiota do ano Só tu podes vencer Inscrevam-se o quanto antes E podem ir enviando As vossas ideias Joana Marques é a nossa convidada A propósito de um livro Que agora chega E que se chama Apontar é Feio Ela que aponta o dedo A quase toda a gente Numa análise muito criteriosa E que lhe deve demorar muito tempo Quanto tempo em média Demoras a escrever Cada um dos episódios Do Extremamente Sagrada Demasiado Ainda há pouco saí Para vir para aqui E deixei aquilo tudo a meio Ainda me faltam Diria para hoje Para ter o episódio da manhã Ainda me faltam As boas duas horas Duas horas e tal E passei a estar toda nisso Porque às vezes Meto-me empreitadas muito grandes Imagina Neste caso estou a ver Toda a emissão De Sicaras Sobre o Rock in Rio São muitas horas São para aí oito horas Nove não sei E pronto Vou andando para a frente e tal Mas aquilo demora Depois de ver isso Corto aquilo tudo às postas A ver que partes é que me interessam E depois tendo os sons É que no fim A última coisa Escrevo o texto E portanto O total são algumas horas Portanto há pouco Tinhas aqui uma ouvinte Da prova oral Que exigia que eu não tivesse pausas Mas eu ia lhe pedir Para me deixar ter umas pausas De vez em quando Só para não falecer Porque é de facto É estúpido Mas intensivo Ao mesmo tempo E a verdade é que Esse trabalho Possivelmente só tu Podes fazê-lo Não podes delegar esse trabalho A outra pessoa Não quer dizer que a outra pessoa Não fizesse uma coisa engraçada Mas eu ali Preciso dizer as coisas As quais eu acho graça Ainda não se desenvolveu Se um robô Que fizesse isso por mim Era ótimo Pesquisava assim Palavra-chave Pesquisava por exemplo Por gente egocêntrica Que é uma coisa que eu adoro O perfil do convencido Não há nenhum software Que faça isso ainda A grande maioria das pessoas Que tu levas A extremamente desagradável De certa forma Esse será um pouco O denominador comum São pessoas um tanto ou quanto Egocêntricas Às vezes há coisas só tontas Ou coisas que correram mal Há esse lado engraçado Sei lá Nos diretos Programas indiretos Coisas que gafes e tal Mas se eu tivesse Identificado o tipo de pessoa Que mais me diverte É de facto O gabarolas O convencido Acho tão giro Porque são pessoas E são normalmente Essas também que levam a mal Porque elas nunca imaginaram Que pudessem ter defeitos E quando alguém diz Olha isto Se calhar É um certo exagero Elas ficam muito Ofendidas Por isso é que se chama Extremamente desagradável Claro Sim Também não leva ninguém ao engano Marco Basílio Quer entrar Boa tarde para o Voral Olá Caro Balvin E cara Joana Que espetáculo o programa Uma simples pergunta Para a convidada Qual o principal objectivo de vida Obrigado Isto é uma pergunta nada simples A pessoa diz isto As pessoas normalmente dizem É ser feliz Eu acho que é não adoecer Esse é o teu objectivo de vida Sabes que a minha frase Aqui à alta definição É o que é que a vida te ensinou Tenho de fazer esta pergunta O que é que a vida te ensinou Joana O que é que a vida me ensinou Que as pessoas Se levam bastante a sério Até pessoas que tu achavas que não Às vezes têm esta ilusão É vida Não foi a vida que me ensinou isto Foi o meu trabalho em particular Não é mas como é disso Que estamos a falar Há pessoas que pensam Não esta tristeza Que vai levar na boa Que isto não tem nada de mal De repente ficam soberofendidas Com uma coisa Porque eu também consigo distinguir Coisas que eu digo Que são um bocadinho mais Ali a esticar a corda E outras que eu acho Mesmo inofensivas E às vezes essas inofensivas Estranhamente Irritam muito a pessoa avisada E eu acho Eu vou dizer Portugal Mas acho que é o mundo Tem pessoas que se levam muito a sério Se é verdade que A grande maioria dos portugueses Gosta de te ouvir À medida que vais fazendo O estamento desagradável Vais colecionando também Um sem número de inimizados É contraproducente Porque vou perdendo ouvintes Porque as pessoas gostam normalmente muito Até ao dia em que é sobre elas Portanto a cada dia que passa Perco mais um Mais um Já ouve pessoas assim É muito giro Tenho assim aquele histórico De mensagens trocadas no Instagram Pessoas dizem Muito giro Adoro isso todos os dias E depois há um dia Que é sobre elas Por acaso E a mensagem seguinte A Joana Há dois anos atrás Compreendi Não se pode dar beijinhos E de facto menti Mentir Assumo aqui na rádio Na estação pública Que menti E por isso nunca mais Volto a Salema Para não ter que enfrentar A Marta Não Mas é muito giro Já foste a Salema No Algarve Não Tens que ir É uma praia muito giro Camaradas pá Vocês estão a ouvir Neste preciso momento O programa mais progressista Da rádio portuguesa A prova oral Do Fernando Alvim pá E aqui vai o referão Dos homens da luta Para este programa pá Dá-lhe falando Prova, prova, prova Prova oral Prova, prova, prova Prova oral Prova oral Sempre contra a reação Sempre contra a reação E a acabar Estamos a dois minutos Do final Já agora deixem-me só Dizer-vos que Esta semana Joana Moura Uma outra Joana Possivelmente não tão conhecida Quanto esta Que temos aqui Mas que nos vai falar Sobre comida saudável Que está muito em voga Joana Joana Moura Pensa fora da caixa Eu saio um bocadinho Fora da caixa Baseada nas evidências Científicas atuais Construiu um guia essencial Para uma alimentação saudável Temos que ver Porque há os pimentos menino E os pimentos menina Descascar mais E desembalar menos Criar novos hábitos alimentares Eu sempre acredito Que a parte alimentar Tem muita influência Na aprendizagem Também Na capacidade de aprendizagem De concentração Esta quarta-feira Um programa de consumo saudável Às 19h Na Antena 3 E é isto Estamos a acabar este programa Com a Marques Foi rapidíssimo Uma pergunta Tu não gostas de praia Por causa do teu tom de pele É isso? Não Eu não gosto de praia E por isso tenho este tom de pele Acho que é ao contrário A praia é chateia Eu gosto de praia Se for assim 45 minutos Pessoas passam o dia inteiro Na praia E não conseguem entender Mas também o facto Tu mesmo quisestes Nunca ficavas morena Não, nunca fico Fico só encarnada Como aqueles turistas ingleses E depois volto ao meu tom normal Portanto Sinto que não fui feita Não fui fabricada Para a praia Há aqueles produtos Que não podem ser expostos Ao calor Sou eu Até os teus filhos Não gostam assim tanto Porque não vamos muito Mas quando O Daniel também não gosta? Gosta mais do que eu E às vezes vai mais tempo E vai sozinho Ou com uma amante Ou assim Não sei Mas Gosto de praia Se for uma praia Com pouca logística Fui às Maldivas E gostei Gosto só de praias Muito rentadas Mas não Por exemplo Porto Santo É uma praia que eu preciso Uma pessoa chega lá Está em cima da praia E não tem que andar Para cá e para lá De carro Com miúdos Então tu compreenderias A chatice que é O carro cheio de areia Mete os miúdos em cadeirinhas Sai da cadeirinha Depois eles não querem andar na areia Tens que acartar miúdos ao colo Está calor É toda uma chatice Gosto de praias Que sejam práticas Não quero Sabe aquelas praias No Alentejo Tens que descer por uma corda E subir escadas Isso para mim não faz sentido Pois Também não vou essas Temos isso em comum Olha Estamos a acabar o programa Há pouco E ia te falar Sobre Sobre No fundo Outros países Outras pessoas A nível internacional A nível internacional Quem é que tu Imagina que Trabalhavas em Inglaterra Ou nos Estados Unidos Quem é que tu achas Que tu acompanharias sempre E que seria A figura presente Quase sempre No extremamente desagradável Já alguma vez Achei que estavas a falar O quanto Na Inglaterra De certeza Pegavas ali Na realiza britânica E o próprio Boris Johnson Aquelas festas Que deu durante Tudo aquilo É uma boa personagem Agora Nos Estados Unidos Era o Trump Claramente Sim Se bem que Por essa lógica Cá seria sempre o Ventura Não é Também não é um tema Ou seja No programa do Ricardo Sim Agora Eu não vou muito Também por esse motivo Porque ao fim de semana Guardamos no fundo Todos os temas políticos Para o programa de domingo E os meus temas São mais Daquele entretenimento Que não interessa a ninguém Portanto eu teria que descobrir Quem é Sei lá Liliana Aguiar Dos Estados Unidos É mais isso E há de haver muitas É um mundo nesse aspecto E no Brasil No Brasil de vez em quando Dá para falar de algumas personagens Porque como a língua é a mesma Já aconteceu usar Mas acho que ia mais para aí Já usaste no Brasil Já falei de pessoas do Brasil Sim, sim Por exemplo Quem? Como é que se chama aquela atriz Que enlouqueceu? Regina Duarte A Regina Duarte enlouqueceu? Ou o quê? Pronto Tornou-se a Maria Vieira do Brasil E dizia coisas engraçadas Portanto já aconteceu uma vez ou outra E há alguns ouvintes brasileiros Estranhamente Também há de ter aqui Porque também temos uma comunidade Muito grande de brasileiros Que houve em rádio portuguesa E gostam sempre muito desses episódios E eles de facto são E sugerem-me outras personagens Porque o Brasil tem personagens Que nunca mais acabam Mas portanto eu acho que sim Teria que descobrir assim Essas figuras do entretenimento Não a Oprah Que já está muito vista Mas mini-Operas Sabes que este chefe Que agora vem Nesta semana que há a prova oral Eu conheço o nome dele Se eu vir na rua Não sei quem é Aliás tu gostas muito de comer Sim, claro E tu também Também gosto E ando sempre à procura de novos sítios Qual foi o último sítio Ah, o da Marlene Vieira Pois é verdade Que agora não tenho ido muito E foi o novo restaurante Da Marlene Vieira E eu pensei que Quando tu me dissestes Que estavas a referir aos umzum Mas não Estavas-me a... Ao lado Ao lado do umzumzum Que se chama mesmo Ah, ora Mas fui a outra entretanto Fui na sexta-feira Do Avileza ao Encanto Já foste? Não É totalmente vegetariano E? Muito bom Gostaste? Não fico-te a estranhar Só porque são couves E não sei o quê Muito bom Mas li aqui Uma crónica tua A dizer que nunca deixarias O teu torno de dom Não, claro que não Mas eu só fui um dia Uma refeição só vegetariana Não consigo fazer a vida toda É que deixo para outra pessoa Olha, nós não temos mais tempo A recordar Só que Joana Marques Vai estar em sessões de autógrafos Na verdade Uma sessão de autógrafos Na próxima Quarta-feira Esta quarta-feira Seis e meia Na Fnac do Norte Shopping Pronto Estamos conversados Obrigado Joana Marques A apontar é feio Também eu gostei Podem continuar a ouvir A Joana Marques Como sempre naquela rádio De manhã Na adolescência De sete às dez Mas eles estão aqui também A Ana Marques É verdade E amanhã temos o Anson Como convidado Beijinhos Obrigado Joana Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem Comentem Ftp.pd E... E...